O Lá Lá Ué O Lá Ué O Lá Lá Ué O Lá Lá Ué O Lá Lá Ué O Lá 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 Ué Uh, 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 uh Você tem o que eu fatigou Mas que é o louco se eu chore, eu chore A galera ganou e se eu filo amare A tua calma é meu sangue Princesa, princesa O de uma calma é meu Princesa, princesa O de uma calma é meu Uh, 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 uh... Uh-uh-uh-la-la-we, uh-uh-la-la-we Uh-uh-uh-la-la-we, uh-uh-la-la-we, uh-la-la-la Uh-uh-uh-la-la-we, uh-uh-la-la-we Música 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 Uh-uh-la-la-wee, uh-la-la-wee, uh-la-la-wee Uh-uh-la-la-wee, uh-la-la-la-wee